Música Rotina, resume, esquina, fumaça, perfume, reúne, as mina, tamás O sol brilhou, vale a pena viver, lugar de viajar parado Queimar o machado é burro, mas sem esparra Ela é ouvindo um som, mas sem esparra Queimar o machado é burro, mas sem esparra Deixa o feio ver na minha casa, sem esparra Isso aqui tá perigoso, qualquer fita queima o fome No sigiloso, se vive, vida longa pra nós Deixa o fumaça no capão, merda pros boca é ouro O ouro é merda pros função, dinheiro é pra mim Liberdade é tudo, não é firme, e na quebrada é meu E nunca derrubar a trilha, que sobe fumaça De um whisky com as partes absoluta e o ser do mundo Das boca divulga que nem orgulho Esparra não, hoje tem social lá na sete Pode subir, que as piranha o Colômbia promete E lá na praça Johnny Walk comanda, balança o lança Mas são poucos que aderem a lombra e o bagulho Vou cair pro freio e é depressa É lógico, sem esparro, já evita as conversas É não! Proz errado é agir do jeito certo Porque o mundo das bocas é maior que o dos espertos Rotina, resume, esquina, fumaça Perfume, reúne, as mina, tá massa O sol brilhou, vale a pena viver Lugar de viajar, parada Queimar o machado é brilho, mas sem esparra De pele é ouvindo um som, velho, mas sem esparra Surgem de barulho, mas sem esparra Deixa o feio ver na minha casa, é sem esparra Dá a ideia, firma Lembra da arena? Que zica! Mas tava lá, bagulho do pinto Chuva e o cabrito, deixa o barro Só percebendo, parceiro, o clima foi intenso Eu saltei a nove quebrando o dedo de gesso E é muito certo, não presta as conversas Estraga a festa, vazei sem deixar rasta E vamos ao ventre essa Mas a noite é Condição pros moleques Sabedoria sem esparra, assim os corre pros sete O copizante da hora, né não? Um Adidas e um Nike A quebra tá gordo, mais tarde eu giro o sigilo de paz Salamameco E aí, Talibã? Ontem na praça, firmado Whisky Blunt, maçãs Pati de todo, chatinho Mas zica, sempre um fã Foi sem esparra E o bagulho trincou até de um lugar No meu caminho Dos errados é agir do jeito certo Novidade, o mundo das bocas é bem maior que o dos espertos Rotina, resume, esquina, fumaça Perfume, reúne, as mina, tá massa O sol brilhou, vale a pena viver Lugar de viajar, parada Queimar uma xara é boa, firma e sem esparra De bela é ouvindo um som Vem, vai sem esparra Quando ele suja de barco, viu? Vai sem esparra Deixa o fio ver na minha casa Vai sem esparra Baixe essa música 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 Música